As minhas mãos eu quero levantar E louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Meu coração eu quero derramar Diante do meu altar As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do meu altar Diante do meu altar Diante do meu altar Deus está aqui neste momento Sua presença é real Diante do meu altar Para aliviar Deus sobre mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele é o autor da fé O princípio é o fim 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 Do saben Nós sonhas, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, se o mundo pode até fazer. Iremos contemplar os mistérios dolorosos da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar de Deus nosso Senhor os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vida, Espírito Santo, enche os corações dos nossos fiéis e acendem-lhes o fogo do nosso amor. Enviar o vosso Espírito e tudo será criado e renovar-lhes a face da terra. Iremos, ó Deus, que destruísse os corações dos nossos fiéis. Ó a luz do Espírito Santo, fazei que apreciei diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e nós temos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vem me agitar, me aperta, é como essa franquilhão. Vendo-se em cada lugar, o espírito das tuas promessas. Digo que sempre estás confiando, posso ouvir a tua voz. Digo que sempre estás confiando, posso ouvir a tua voz. Seguiu o canal, é de 10 Silva Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Quero me dar ou quero não Sabes tudo o que os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tu não me conheces Senhor, eu sei que tu me solta 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 Deus, tu me cercaste em volta Tuas mãos sem me repousam Senhor, eu sei que tu me solta Ele fala Vem me seguir Que eu caminho junto com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixas todas as coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho é o da porta estreita Ainda assim Porém Porém ao acabar junto de mim Você vai entender Porque é bom É por você É por você Pela intercessão de São José, de Nossa Senhora das Luzes, abençoe-nos o Deus rico em misericórdia, Pai e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fique em paz que o Senhor vos acompanhe. Fique em paz. 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 Fique em paz.